e aí quando eles chegaram atrasados o pai chegou pra mim e falou assim acabou a pré-eleção, falei, olha, vocês não vão jogar, vocês chegaram atrasados beleza, o pai me procura bravo, chega pra mim e diz assim, o Gabriel, não sei o que e tal olha, meus filhos chegaram atrasados, mas não foi culpa deles foi minha culpa, fui eu que atrasei aí eu falei pro pai assim, ufa o senhor me tirou um peso da consciência aí ele disse assim, mas por quê? porque eu tava me culpando porque eles não iam jogar mas agora o senhor tá assumindo a culpa porque eles não vão jogar o pai, não, não, mas você não disse que foi por causa do senhor? e eles sabiam que se chegasse atrasado, não jogavam e o senhor tá me dizendo que foi por sua causa que eles chegaram atrasados, então o senhor tá pelo menos tirando a minha culpa claro que pouco irônico o pai e aí o pai assim, não, não, mas eles chegaram atrasados só 5 minutos falei, eles chegaram ou não chegaram atrasados? aí o pai, não, mas foi só 5 minutos você não pode ser tão radical falei, o que é ser radical? e aí o pai assim, não, só 5 minutos você tem que tolerar eu falei, pai, eu vou te dizer como eu tô vendo essa cena seus dois filhos estão nos assistindo aqui eles tão vendo o pai deles vindo aqui brigar com o treinador deles para fazê-los jogar eles sabem que a regra é chegou atrasado, não joga e o que o senhor está então ensinando pra eles nesse momento é o seguinte valor e princípio filhos, quando vocês infligirem a regra lutem, briguem façam tudo que vocês puderem com a pessoa que está tendo pulso firme pra cumprir a regra até que ela ceda e se ela não ceder você finge que vai embora e faz um barraco é isso que você está mostrando ensinando pra eles só que eu quero que o senhor reflita o seguinte porque ele ameaçou tirar os jogadores e tal eu falei assim eu quero que o senhor reflita o seguinte quando eles tiverem 18, 20 anos e o senhor disser pra eles assim filho olha, você vai sair com o carro mas tem que chegar a tal hora você tem que fazer tal coisa e aí eles voltarem pra casa fora com o carro batido daqui a pouco alcoolizados enfim e aí você pedir pra eles não fazerem essas coisas eles fizerem e quando você chegar pra eles você fala assim mas por que vocês estão fazendo isso eu pedi pra vocês fazerem outra coisa não pai a gente aprendeu com o senhor aquela vez lá que o senhor brigou com o treinador então a gente está tentando brigar com o senhor pra ver se o senhor cede também eu falei o senhor enxerga o que eu estou tentando fazer e obviamente que o pai não cedeu mas depois os guris ficaram e depois foi um pai que nos ajudou muito no final do ano então a gente precisa lutar pra trazer essa conscientização entende para os pais pra eles poderem também contribuir fugir do diálogo com os pais não é a melhor forma de resolver é ao contrário é estar mais próximo deles porque eles querem ajudar só que o olhar do pai é indivíduo o olhar do pai é só o filho se o filho não jogou o filho está triste e o que que hoje os pais infelizmente fazem e fazem de forma equivocada eles tiram dos filhos uma das coisas mais importantes que os filhos têm que passar que chama-se frustração ele tem que passar por frustrações porque ele vai fazer isso quando ele sair e criar a asa da casa do pai só que os pais colocam numa sodoma de vidro e tiram isso dos filhos e como os filhos não aprendem a enfrentar bancos de reservas e ficar fora de listas os pais brigam por eles e o que que os filhos estão aprendendo posso ser mais passivo ainda porque meu pai vai brigar por mim não preciso eu lutar pelas minhas condições e esse valor o pai transmite de uma maneira inconsciente o pai não percebe que está transmitindo esse valor que está transmitindo esse valor eu vou fazer isso fica só e esse valor